E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e galera, eu já estou de fone porque a gente vai ver um vídeo aqui hoje que vocês me recomendaram muito. Uma coisa, só quero, antes da gente continuar, dizer o seguinte Galera, muitos de vocês, eu tô falando isso aqui várias vezes, eu vou continuar falando até todo mundo entender, né? Tá bom. Galera, aqui nesse canal, esse canal começou a fazer um gameplay, tá? Gameplay zoeira e tal. Aí o YouTube cagou tudo e eu tinha que tirar gameplay daqui. Que coisa absurda! Só que o gameplay continua no outro canal, exatamente os gameplay zoeira que tinha nesse canal Agora está no meu canal principal, é o gameplay regional, tá todo dia, meio dia, lá tem gameplay zoeira Exatamente igual como era aqui. Eu vou deixar o link do último vídeo na descrição pra vocês verem, tá? Então é só ir lá ver, só ir lá ver. Demorou nóis. Então, vamos começar o vídeo hoje o seguinte, vocês me recomendaram isso na hashtag DavaJonas, então mandem mais. Hashtag DavaJonas, mandem pra mim, né, o jogo, o jogo pode ser jogo também, mas mandem vídeos, histórias, coisas pra eu fazer aqui no meu canal. E esse aqui é de um canal que eu já fiz um vídeo, que é o canal incrível. Porque eu fiz um vídeo sobre enigmas, mistérios, e aqui são problemas de lógica, eu gosto muito de problemas de lógica, eu gosto muito. Então tem aqui, ó, 5 problemas de lógica que vão fritar o seu cérebro. A promessa é fritar o meu cérebro, vamos ver se eles vão conseguir, vamos ver se conseguem fritar o de vocês também. Quero ver se eles vão conseguir resolver também. Não é pra mentir e falar Gugu, não. Vê, resolver, vamos ver, vamos ver se eu consegui resolver. O vídeo tem 10 minutos e a gente vai ver essa brincadeira aqui. Vou dar o play então, vai. Pimba! Canal incrível, canal muito bom, recomendo. Várias palavras legais. Cinco problemas de lógica que irão fritar o seu cérebro. Então realmente começa assim, a mesma menina do outro que a gente fez, é, narrando, cinco problemas de lógica que irão fritar o seu cérebro. Esses enigmas são simples o suficiente para serem resolvidos durante a sua pausa para o café. Tá. E complicados o suficiente para ocupá-lo por horas. Como assim? Não entendi. Calma aí, gente. Uma coisa ou é outra? Você ou resolve rápido ou resolve por horas, como assim? Será que varia de pessoa pra pessoa? Eu acredito que seja isso, vamos ver. Enviando sua mente para uma verdadeira jornada em busca da solução. Vamos lá. Hoje você tem a chance de abrir sua mente decifrando algumas dessas charadas alucinantes. Vamos lá então. E então, você está pronto para o desafio? Sim, senhora. Não perca o nosso bônus. Uma pergunta complicada, uma resposta óbvia. Tá. Charada número 1. Vamos lá. Dificuldades na estrada. Dificuldades na estrada, vamos ver. Ao trocar um pneu, um motorista acidentalmente soltou todas as quatro porcas das rodas na grelha do esgoto. Tá, caiu tudo ali. Ele tentou de tudo para recuperá-las, sem sucesso. Ele já estava se conformando com a ideia de passar muitas horas à beira da estrada, quando uma criança que passava o ajudou a resolver o problema. Seguindo o conselho da criança, ele instalou o pneu novo e dirigiu tranquilamente para a oficina mecânica mais próxima. Qual foi o conselho que a criança deu ao motorista? Ih, rapaz. Olha, gente. Eu não entendo nada de trocar pneu. Então, para mim, é um pouco difícil resolver esse problema, né? Olha, eu vou chutar, porque eu não sei nada de carro. Mas eu vou chutar que o estepe que ele trocou provavelmente tem parafuso, não tem? Não tem produção? Eu não sei. Eu não sei. Então, eu não faço ideia. Eu chutaria isso. Vamos ver. Então, acho que eu tenho que melhorar a resistência do meu carro. Pronto para a resposta? A criança disse ao homem para remover uma porca de cada uma das outras três rodas e usá-las para fixar o novo pneu. Nossa. Não gostei. E eu sei lá se eu posso tirar uma porca do... Se tem quatro para prender, é porque precisa de quatro. Aí você tira das três e solta tudo. É muito bizarro essa merda, cara. Não sei disso aqui não, hein? Essa aqui, essa aqui, eu achei meio esquisito. Vamos lá, vamos para a próxima, vai. Charada número dois. Dois. Um presente da bruxa. Da bruxa. Bruxa do 71? Era uma vez um príncipe encantado que estava procurando pela sua noiva por toda parte. O verão já havia terminado quando ele encontrou uma cabana habitada por uma velha bruxa. É a bruxa, se você ver aqui, produção. Bota aí na tela a bruxa da Branca de Neve. Porque é ela ou então é prima. Caralho. Igual. Cansado, ele perguntou se ela poderia lhe dar abrigo por uma noite. A bruxa o abrigou e deu o seu óbvio por uma calorosa recepção. O cara vai na cara da... Para começar, como é que ele sabe que é a bruxa? Isso aí, ele olhou para a cara, viu isso aqui e falou, deve ser uma bruxa. Aí ele sabe que é a bruxa, pelo que a gente já viu aqui. E ele pede para eu dormir à noite na cara da bruxa. Olha a merda, cara. Olha a merda. Na manhã seguinte, enquanto o príncipe encantado se preparava para continuar sua jornada, ela lhe deu um presente, dizendo, Chegará um momento em que você encontrará o seu caminho obstruído por um rio largo e sem ponte. A única maneira de atravessá-lo é nadar até a outra margem. Essa túnica encantada irá ajudá-lo. Não deixará você se afogar. Olha só, essa bruxa tá boboazinha. Eu tô esperando que vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Nosso herói continuou sua jornada. Passaram-se 100 dias e 100 noites antes de ele encontrar o rio sobre o qual a bruxa o avisara. Porra! Mas no final, ele não precisou colocar a túnica para atravessá-lo. Você consegue adivinhar o porquê? Não sei. No idea! Eu não faço ideia! Porque ele não precisa ir à túnica pra nadar. Só nadou, irmão. Eu acho que o cara, né... Ele tava com o cavalo também. O cavalo podia passar pela água. Não precisa ir à túnica. É verdade. O príncipe encantado visitou a cabana da bruxa em maio. Depois disso, levou 100 dias para ele chegar ao rio. Porra! O que significa que quando chegou lá, já era metade do inverno. O rio estava congelado. Ele simplesmente caminhou até a outra margem. Sacaragem, cara. Não! Não! Calma aí! Ó, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar tudo aqui. O verão já havia terminado quando ele encontrou uma cabana habitada por uma velha bruxa. Tá, então era por isso que o verão havia terminado e eu deduzi o que era maio. Verão de onde isso? Porque depende do lugar. Nós a gente não sabe o lugar que ele tá, então não dá pra saber quando é que o verão termina. E olha só, aqui no Brasil, pode fazer o inverno que for, que não congela a rio, irmão. Essa foi horrorosa, tá? Realmente tá fritando o meu cérebro de ódio. Porque isso aqui tá tudo errado. Estou ficando nervoso! Charada número 3. O mistério da gaiola de coelhos. Gaiola de coelhos, ok. Um fazendeiro mantém coelhos em 3 grandes gaiolas que ficam lado a lado em seu quintal. Tá. Cada uma das gaiolas é pintada de uma cor diferente. Vermelha, amarela e verde. Cadê vermelho, amarelo e verde que eu não tô vendo aqui? Tá tudo amarelo e roxo só. Tudo errado! Até recentemente, o número de coelhos na gaiola verde era duas vezes maior do que o número de coelhos na gaiola amarela. Então, um dia, o fazendeiro pegou 5 coelhos da gaiola da esquerda e os entregou ao criadouro de animais da escola local. Ele também pegou a metade dos coelhos que ficaram na gaiola da esquerda e os moveu para a vermelha. Você é capaz de adivinhar a cor da gaiola do lado esquerdo? Pera, eu tenho que ver isso de novo, porque eu não posso ter decorado tudo aqui. Calma aí. Pelo amor de Deus! Cada uma das gaiolas é pintada de uma cor diferente. Vermelha, amarela e verde. Vermelha, amarela e verde. Então, a cor da outra gaiola é amarela ou verde, tá? Beleza. Até recentemente, o número de coelhos na gaiola verde era duas vezes maior do que o número de coelhos na gaiola amarela. Então, um dia, o fazendeiro pegou 5 coelhos da gaiola da esquerda e os entregou ao criadouro de animais da escola local. Ele também pegou a metade dos coelhos que ficaram na gaiola da esquerda e os moveu para a vermelha. Então, por enquanto, eu vou deduzir que essa gaiola da esquerda era verde, que é a que tinha mais coelho. Você é capaz de adivinhar a cor da gaiola do lado esquerdo? Eu acho que não é. Deve ser amarelo por qualquer motivo idiota que eles vão falar aqui. Vamos ver. Vídeo muito bem feito. Vídeo legal. A resposta é bastante fácil. Ah, tá. Ela é amarela. Por quê? Como já sabemos, no início, o número de coelhos na gaiola verde era duas vezes maior do que o número de coelhos na amarela. Isso significa que o número de coelhos na gaiola verde era um número par. Que loucura. Depois que o fazendeiro retirou 5 coelhos da gaiola esquerda, o número de coelhos que permaneceram lá também se tornou um número par. Isso é comprovado pelo fato de ser divisível por 2. Portanto, antes que esses 5 fossem removidos, a gaiola do lado esquerdo continha um número ímpar de coelhos. Dessa forma, a gaiola da esquerda não pode ser de cor verde. Mas com base nas informações que temos, não pode ser de cor vermelha também. Ruim também. Péssimo. Porque, em momento nenhum, falou quantos coelhos tinham na gaiola lá, na tal da gaiola amarela. Não falou, mostrou uma imagem ali que a gente já viu que a imagem é meramente ilustrativa. Aí na imagem, realmente, tinha um 11. Mas e aí? E aí, mano? E aí? Charada número 4. Identificar o culpado. Vamos ver. Eu não consegui nenhuma aqui. Péssimo. Não consegue, né? Tarde da noite, um carro atropelou um pedestre em uma rua estreita e fugiu. Um policial que viu o veículo sair da cena do acidente informou que ele estava em alta velocidade. Detalhe para o carro de polícia sorridente aqui. Droga, né? O acidente foi testemunhado por seis pessoas. Tá. Elas forneceram as seguintes informações conflitantes sobre o que aconteceu. Ok. Era um carro azul, conduzido por um homem. O carro estava em alta velocidade e os faróis estavam desligados. Acabou, né? Ah, não. Mas eles forneceram informações conflitantes, tá. O carro possuía placas e não estava indo muito rápido. Era um Toyota. Os faróis estavam desligados. O carro não tinha placas. O motorista era uma mulher. Era um Ford cinza. Quando o carro e o motorista foram finalmente apreendidos, se descobriu que apenas uma das seis testemunhas oculares forneceu uma descrição totalmente correta. Cada um dos outros cinco forneceu uma verdadeira e uma falsa. Tendo isso em mente, você consegue determinar o seguinte? Qual a marca do carro? De que cor era o carro? O carro estava indo rápido ou lento? O carro tinha placa? Os faróis estavam ligados? E o motorista era um homem ou uma mulher? Fudeu de bem! O carro estava em alta velocidade porque o policial viu o carro em alta velocidade. O carro tinha placa. Eu acho que é o Ford cinza. Eu acho que é a última mulher que falou certo. Vamos ver se eu vou acertar isso. Acho que não, hein? A solução para o enigma reside na informação fornecida pelo policial. Quem dirige eu não sei, porque a mulher não falou aqui. O carro estava indo muito rápido. Se aceitarmos essa declaração como confiável, a declaração fornecida por uma das testemunhas oculares, o carro estava indo devagar, e falsa por padrão. Depois de estabelecermos isso, as outras informações falsas não serão mais um problema. Era um Ford azul, possuía placas, estava em alta velocidade, com os faróis desligados. O motorista era uma mulher. Esse aqui é fácil. Eu teria que voltar e analisar as coisas que eles falaram. Eu não quis voltar. Fui aqui... É mentira! Charada número 5. O enigma do chapéu do prisioneiro. Ó, chapéu do prisioneiro. Vamos lá. Quatro criminosos estão em fila, separados por alguns passos de distância. Todos estão voltados na mesma direção. Tá. Uma parede separa o quarto homem dos outros três. Então, para resumir, o homem 1 pode ver os homens 2 e 3. O homem 2 pode ver o homem 3. O homem 3 não pode ver nenhum dos outros. O homem 4 não pode ver nenhum dos outros. Os criminosos estão usando chapéus. Dizem que há dois chapéus brancos e dois chapéus pretos. Os homens não sabem a cor do seu próprio chapéu. Recebem a ordem de que gritem a cor de seu próprio chapéu, logo que saibam com certeza. Então, informação. Eles não têm permissão para se virar ou se mover. Eles não têm permissão para falar um com o outro. E eles não podem tirar seus chapéus. Quem é o primeiro a gritar e por quê? Peraí. Precisamos voltar aqui para ver a informação direito disso. Ah. Entendeu? Estou confuso. Porque assim, ó. Esse aqui vê que o cara da frente tem um chapéu preto. Ou seja, só pode ter um outro chapéu preto e tem dois chapéus brancos. Né? O primeiro vê esses dois. E ele vê que tem um preto e um branco. E ele consegue... Exatamente. O homem 1 não vê o 4. Então, o homem 1 sabe que o chapéu dele pode ser um branco ou pode ser um preto. Né? Porque ele está vendo um branco e um preto na frente dele e tem mais dois. Então, não adianta. Ah, bicho, não sei. Não sei de nada. O homem 2 gritará depois de algum tempo. Aqui está o porquê. Os homens 3 e 4 não podem ver os outros chapéus. O homem 1 vê um chapéu branco e um chapéu preto. E sabe que seu chapéu pode ser preto ou branco. O homem 2 vê um chapéu preto. Mas se ele também estivesse usando um chapéu preto, seria óbvio para o homem 1 que ele estava vestindo um chapéu branco. Ah. Como o 1 não gritou, o 2 concluiu que seu chapéu era branco. Não gostei. Ah, meia zoado. Eu não gostei desse. Eu gostei muito mais do outro. Você conseguiu resolver o último? Vamos ver o último. Não. Agora, aqui está nosso pequeno bônus. Você sabe dizer o que é que todas as pessoas na Terra fazem simultaneamente? Vou lhe dar 5 segundos. Respirar. Existir. Respirar. Olhar. A resposta é óbvia. Elas envelhecem. Também. Olha, não gostei dele. O vídeo é muito bonitinho, muito bem feito. A garota que fala é ótima e tal. Tudo bem. Mas eu não gostei desse desafio de lógica, não. Essa última, então, o que todas as pessoas da Terra fazem simultaneamente? Várias coisas. Várias coisas. Como é que pode... Como é que pode... O que é que pode... Obrigado.